Beleza, TV no Giro da Bola aqui no Brejo de Fora com o nosso Bahia, ele que é o presidente da Liga das Estrelas Tá fazendo uma visita aqui ao povoado, veio acompanhar a rodada do final de semana Aproveitou pra bater esse papo com a gente aqui e falar sobre a Copa da Liga das Estrelas 2022 Que terá início no dia 12 de março E aí, todos os detalhes agora o Bahia vai passar pra você aqui da nossa TV no Giro da Bola Bahia, satisfação tê-lo aqui com a gente e aí pra falar sobre a sua visita aqui à nossa região E também fale sobre a Copa da Liga das Estrelas 2022, boa tarde Boa tarde, Carleto, satisfação imensa, galera que tá recebendo a gente aqui de braços abertos Bem aconchegante mesmo a galera e só agradecer, agradecer a todo o povo aqui do Brejo de Fora, aqui de Santo Sé Copa da Liga das Estrelas 2022, tá chegando em março Como é que tá a situação, as equipes que já garantiram a sua presença na competição Fale aí sobre a competição, sobre a premiação para os nossos internautas Pois é, como todos sabem, dia 12 de março começa a competição A gente tem 17 equipes confirmadas, temos 3 vagas ainda E o Brejo de Fora está bem representado com a equipe do Flamengo aqui do Brejo de Fora Premiação da Copa da Liga das Estrelas 2022, que será recorde para o Vale do São Francisco Pois é, a premiação a gente vem com mais de 20 mil reais em premiação 14 mil aí por campeão, 5 mil por vice, 500 por melhor goleiro, 500 por melhor jogador da competição e 500 por artilheiro da competição Bahia, a competição, fale um pouco aí sobre a cobertura do evento Como é que vai ser feita essa cobertura dessa grande competição? A cobertura vai ser praticamente pelos meninos aqui do Giro da Bola, Carlito e sua equipe Pela CS Esportiva, nosso amigo Clênio, boleiros do Vale e também temos logo pelo futebol Os meninos vão estar cobrindo lá toda a competição durante dois meses Pois é, dois meses será a competição, o prazo da competição Então Bahia, eu agradeço a você, foi um prazer conhecer você pessoalmente E dizer que você pode comparecer várias vezes aqui, que vamos estar sempre de braços abertos aqui para receber Foi sempre um prazer mesmo e tamo juntos e boa sorte nesse grande evento Prazer todo meu, Carlito, eu que agradeço a oportunidade E sempre que eu tiver oportunidade, vou sim estar aqui colado com essa galera que é bem massa mesmo Muito bom, valeu Carlito, muito obrigado e vamos que vamos, dia 12 de março galera